Eita, vai cair em nóis! E gamers, Katu aqui com mais um vídeo pra vocês! E as gameplays não param! Chegando aí muita nostalgia no canal, trouxe aí o Top Race Collection. E agora a vez pessoal aí de Contra-Operação Galug, é uma releitura completa do clássico dos jogos no estilo Who and Goon, nos anos 80's, trazendo aí gráficos e sons modernos. Eu espero que vocês gostem da Gameplay Teste, convido a vocês a se gostar do vídeo se inscrever, compartilhar, deixar lá com o Michael Sniper que o YouTube não tem hoje pra ninguém. Vamos fazer os primeiros minutos, ver realmente se o jogo tá bom ou não. Então, vamos lá! Gameplay pra vocês, com muito carinho! Então, estamos aqui já pessoal no menu do jogo, vamos fazer os primeiros minutos, como eu falei. Ele não traz opção gráfica, é um jogo simples, ele tá rodando aí o HD com vibração, estilo 360, beleza? Jogo muito jogado no Super Nintendo, no Nintendinho e Super Nintendo, e agora chegou aqui a hora dos PCs, né? Vamos lá! Gameplay pra vocês, com muito carinho. Pessoal, eu sou o David Jones, vou jogar no Fácil. Medidor de Vidas, nível perigoso, tiro de queda, medidor de vida. Ah, medidor de vida. Então, tá aqui pessoal, ele traz os dois personagens icônicos da série, né? Que é o Cobra, né? Que é o Billy Zine e o Cobra Lancer Bean. Vamos aqui com o Parruda aqui, né? O Bombadão. Gameplay de Contra, Operação Galuga, jogo lançamento de mês de março. Solta Gameplay no canal, chegando aí, jogo lançamento. Vamos ver a introduçãozinha aqui. É, despertou alguma coisa, né? Galera, eu não joguei muito a série Contra, beleza? Então, se tiver alguma coisa de referência a uma antiga aqui, comente aí embaixo. A chuma de meteoro, alguma coisa assim, caindo. No Contra, Operação Galuga, gameplay pra vocês aqui. O PC. Seis meses depois. Jogo legendado em português, mas é áudio em inglês. Vamos ver os detalhes da missão. Como vocês sabem, um grupo de terroristas chamado Falcão Regro, tem realizado ataques limitados ao redor do globo. Você viu relatórios que confirmam que eles estabeleceram na princípio de paz ilha de Galuga depois do meteoro no início do ano. A federação mobilizou imediatamente a Fox-Rx, que está nas redondezas para exercícios militares. Eles precisam estar avançando até três dias atrás, quando podemos contá-lo. Você está brincando? A G10 é a unidade mais poderosa dos estériles da federação. Iniciante nenhum ia acabar com eles. Não temos nenhuma confirmação, mas é melhor esperar o pior. Aparentemente, o Falcão Rubro tem mais poder do que imaginamos. Falando nisso, nossa divisão de ciência também tem informações preocupantes do Dr. Drake, a rede satélites interstellares da federação detectou uma anomalia gravitacional, algo que a Terra está emitindo ondas gravitacionais com força suficiente para circundar o planeta. As coordenadas de fonte se alimentam certamente com o arquipélago Galuga. Isso nos dá razão para suspeitar o reputado em nosso desenvolvimento de reputados de armas gravitacionais. A federação baniu o uso delas décadas atrás. Isso mesmo, Lance. Não podemos correr o risco de permitir que um poder dessa magnitude caia nas mãos erradas. A Divisão de Armas da Indústria Zé é o Raiksen confirma que as leituras são constantes com componentes de uma bomba. Gravitacional. Só armazenadas aquelas coisas do jeito errado já pode causar deslocamentos teotônicos, perturbações climáticas ou, no pior do caso, um possível buraco negro. Credo. Vamos lá, Bill e Lance. Considerando a situação, acho que está claro porque a federação convocou nossa unidade contra a CFT. O objetivo primário é confrontar a reforça terrestre, o Falcão Robust, além de confirmar o desenvolvimento das ondas gravitacionais. Coloquem a força GX e informem a situação atual dela. Tem uma fortaleza no Falcão Rubro perto do seu local de pouso. Entre nela e detenham o tenente deles. As informações que ele tem vão ajudar a determinar os próximos passos. Um esconderijo remoto super isolado desaparecido em uma arma apocalíptica. Um esconderijo remoto. Isso é que é sexta-feira. Bruta sexta-feira eles foram para lá fazer a missão na Ilha Caluga, por isso que chama Operação Caluga, beleza? Hora de dar um oi. Vamos lá. Sim, irmão. Então tá aqui pessoal. Sempre põe na descrição do vídeo o minuto onde começa a rodar a gameplay. Espero que vocês gostem disso. Então, esse aqui é o momento da gameplay. Seja muito bem-vindo, esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Vamos lá. É, plataforma, frente e trás. A câmera não retorna, certo? Se você for, por exemplo... Se você tiver um item e passar, já era. Não volta. Estou usando o controle do GameSys Pro 4, conhece, belezinha, beleza? Vamos lá. Pessoal, você quer o terror do Super Nintendo. Jogo dificílimo da época. Contra a operação... Opa! Ai, meu Deus do céu! Pessoal, vocêеля-se. Eu tenho uma boa recidência por manter a equipa do GameSys. Droga! Eu tenho uma boa recidência por diante. E eu tenho uma boa recidência por cair. Se eu tiver mele. Eu tenho uma boa recidência por segurar o equipa. Não ta 청ando. Eu tenho uma boa recidência por paulhar. Eu tenho uma boa recidência por agirar o local. Depois eu tinha uma boa recidência por cair... No caos do ataque a precição por... Não tem um botão só pra ele mirar sem andar, não? Ah, tá, tem. É o gatilho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pessoal. Contra... Versão reimaginada aí. Com gráficos modernos e som moderno também. Ah, meu Deus do céu. Vai, pegou. Primeiro minuto de contra. Gameplay aqui no canal do Carso Nado. De contra. Jogo lançamento mês de março. Beleza? Coloque um botão de arma para lançar sua carga. Experimenta com uma variedade de tipos de arma. Gameplay contra. Jogo aí clássico, antagônico, né? Do Super Nintendo. Não entendiam também. Perdi a arma lá. Aí, tá vendo? Um momento. Aê! Vamos chegar no boss aqui. E aí, ó. Olha, meu irmão lá do outro lado. Chegou. Dá pra ir de amiguinho, hein, pessoal. Eita, derrubou o helicóptero. Eita, vai cair, nois. Eita, pila. Vamos lá. Vamos lá, gameplay de contra. Operação Kaluga. Você pode pegar uma arma primária e segunda. Troca de armamento. Droga, eu levantei na hora errada. Operação Kaluga. O jogo do contra, que é da Konami. A gameplay. Ah, troca de arma aqui, ó. Eita, planta. warmth. E aí E aí E aí E aí E aí é um é o clássico reimaginado com uma pegada gráfico novo né E aí Droga não vi o cara deitado E aí Vamos chegar no boss ali finalizar o gameplay E aí E aí E aí Lançamento meio de março Gameplay Eu vou falar muito isso que otimiza a minha gameplay Eita Eu deveria saber que os Contras chegaram quando a Solenteira pegou fogo Será que é amigo? O que você está fazendo aqui? Estamos aqui para salvar sua assa Se o EMC Estariam em sua cabeça Nessa operação Poderiam ter pelo menos enviado uma pequena Com um amigo Parece que o pequeno armário não poderia lidar E aí 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 Eu troquei de armamento Sem querer Droga O armamento é tão bom, velho, filho de armamento. Droga! Ae, vou com isso aqui, ó. Contran, no canal pra vocês é gameplay, teste de jogo, lançamento, primeiro minuto. Chegou no boss aqui. Droga, me acertou uma vez. Droga, me acertou uma vez. Droga, me acertou uma vez. Escuta, o Falcão obviamente está em alerta, mas não vimos nada inesperado. Desculpa, comandante. Temos que discutir o ataque do heliporto. Sim, temos mesmo. Como eles conseguiram um mísselo passando perto do nosso sensor. Exatamente isso. Não era um míssel. O que? O que é que fosse, as varreduras indicaram material orgânico. Orgânico? Isso significa que temos uma boa abertura quando encontramos o cara em charge. Resulta a missão. Encontre o Tenente de Falcão Rubro para o intervalo. Beleza. Vamos update quando conhecermos mais. Eu posso procurar mais rápido um desses planadores. Esses modelos não tinham saído na linha. Então tá aí, pessoal. Uma próxima fase é essa. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar o like. Jogo aí refeito. Nostalgia geral no canal. Um abraço. Até o próximo vídeo.